Os maiores desafios do meu esporte é aguentar, é muito esforço, é paixão misturado com coragem. Está tudo associado à parte psicológica e emocional. É tão difícil, as situações são tão extremas que realmente precisa de muita preparação. O Mont Blanc é uma montanha de 4.800 metros de altura, são 170 quilômetros, com 10 mil metros de subida. É a prova mais importante do Sistinto Mundial. Quando você prepara para uma ultra, uma corrida, uma meia-maratona, uma maratona, você já tem a certeza que vai completar. Só se há algo muito difícil acontecer que você não completa. No caso da outra treine do Mont Blanc, é tão difícil, que se você perguntar hoje se eu vou completar, eu não sei. Então, cada ano eu volto para tentar fazer um melhor resultado, para tentar bater meu próprio tempo ali, porque realmente as condições são muito extremas. No meu caso, eu treino 95% sozinha. Cada um tem um treino diferente, um estilo de vida. Quem ganha as ultradistâncias não são tão jovens, mas o pessoal mais experiente, porque realmente consegue concentrar mais na respiração. Às vezes não é só correr o tempo inteiro. E se você ainda tem, acredita na parte espiritual, você ainda é obrigado a trabalhar a parte espiritual para estar realmente tudo equilibrado em todos os campos físicos. Antes, por exemplo, eu tinha maior dificuldade na descida, então fui trabalhando muito a fortalecimento abdominal para poder conseguir descer com mais equilíbrio. Eu faço muito trabalho de propriocepção, para não torcer o tornozelo, que continua sendo o meu ponto fraco, assim, até hoje, para subir e descer montanha. A gente usa muito a força, entendeu? É, às vezes, muito mais do que a velocidade. Porque as trilhas são cada vez mais técnicas e mais exigentes, ainda mais correndo longa distância, né? A partir da minha avó, dos dois lados, né? Minha avó e minha mãe pintam quadros, fazem esculturas, fazem muitas coisas, assim, de artista mesmo. Daí eu fiz esse de grafite, que é das Dolomitas. Já fiz também um do Montefuji, no Japão, que também é outra prova, que eu já corri quatro vezes, que também tenho... Já fui campeã nas Dolomitas, já fui campeã em Mansuji. Então, tenho sempre bons recordos, boas lembranças desse lugar. Agora a gente é para treinar no Cipô, na cidade do Cipô. Eu odeio, tipo, acordar e pensar, e hoje, o que eu vou fazer? Senão, vou ficar só treinando em montanha de forma agradável todo dia. Não, tem uns treinos também, de séries rápidas, em asfalto ou em plano, que eu não gosto de fazer, mas que é super importante eu fazer. Uma semana da prova, o que eu mudo é o diminuo, né, todos esses meus treinos físicos, que são tão exigentes, né, dessas montanhas tão altas, e fico focada mesmo na minha paz interior, na minha meditação. Isso me recarrega, sabe, e me deixa preparada para a prova. Eu já consegui tantas coisas, sabe, é como conquistar algo novo, desafiar, e esse desafiar não é em direção a ego, a ter um novo título, a um novo troféu, não. É me desafiar a conhecer mais da minha pessoa, mais do que eu conseguir, o que passa na minha cabeça. E, para mim, é, tipo, dar um passo a mais no meu esporte. E, para mim, é, tipo,